Olá a todos. Nesse último fim de semana, um ataque realizado por milícias localizadas na Síria, que aparentemente são ligadas ao regime iraniano segundo o governo americano, realizaram um ataque na Jordânia, num local chamado Torre 22. Esse ataque acabou matando três militares americanos e ferindo outros 25 que mantém uma posição de base ao redor dessa área dentro do território jordaniano. Esse ataque, se comprovado que partiu por instruções de Teheran em relação e direcionado a alvos americanos, pode mudar muito o contexto da crise no Oriente Médio. Essa crise tem diversas portas de entrada. Podemos observar pela ótica do que está acontecendo na Palestina, no confronto entre Israel e o Hamas em Gaza. Mas também nós podemos olhar sobre o que está acontecendo no Iêmen, com a participação dos Houthis, que são apoiados pelo Irã, e mais recentemente, as ações dos Houthis em relação a navios mercantes no Mar Vermelho. Nós podemos olhar também em cima do Irã por si só, dado o seu histórico no programa nuclear, e também os seus embates com a Arábia Saudita, Israel e, mais importante, os Estados Unidos. Tudo isso abre novas portas de entrada que colocam o Oriente Médio de novo numa situação fervente, com risco de uma escalada sem precedentes. Esse ataque do último fim de semana coloca os Estados Unidos numa posição nova. O país que tinha basicamente largado um pouco a prioridade que era dada ao Oriente Médio ao longo dos últimos anos, mudando seu foco para o Mar do Sul da China, por conta do que o governo americano entende uma ameaça em relação a Taiwan, acaba sendo tragado de volta ao Oriente Médio, não só por essas mortes que aconteceram no fim de semana, mas por todo o contexto de escalada que pode acabar levando a um confronto direto com os iranianos. Esse é um dos maiores temores que existe, porque um confronto direto com os iranianos é algo muito maior, muito mais pesado do que os Estados Unidos viveu na região em relação ao Iraque, por exemplo. Se o Iraque foi uma situação altamente complexa no qual os Estados Unidos saiu sem conseguir resolver a situação e sem conseguir resolver o plano de um Iraque democrático, o Irã é muito mais difícil em relação a isso. Até porque o Irã é muito mais preparado e o Irã tem um relacionamento muito mais estratégico com dois países que são extremamente importantes e extremamente ameaçadores dentro desse contexto geopolítico perante os Estados Unidos, que são Rússia e China. O envolvimento de um confronto entre Estados Unidos e Irã, que pode ser causado por várias formas, pode ser, por exemplo, decorrente de um eventual confronto entre Israel e Irã, colocaria tanta lenha na fogueira que invariavelmente atrairia a atenção dos chineses e dos russos para o que está acontecendo no Oriente Médio, podendo ampliar esse confronto para uma situação ainda maior. É muito importante observar como que esses próximos dias vão acabar se desenrolando a partir dos atos desse fim de semana. A postura dos Estados Unidos vai ser chave. Haverá uma retaliação contra o Irã? Como que seria essa retaliação contra o Irã? Caso tenha uma retaliação contra o regime iraniano, eles vão trazer alguma resposta? Como que Israel vai se posicionar em relação a isso? E a China? Todas essas são perguntas que estão em aberto e são extremamente importantes e extremamente críticas para serem feitas. É muito importante observarmos os próximos dias. e esperamos que não passe do que vem acontecendo porque uma vez que saia do controle, dificilmente nós vamos conseguir colocar toda essa bagunça de volta na caixa.